Nós vamos agora até Campo Grande, porque por lá nós tivemos lançamento, é, um novo programa do Sebrae, ao vivo, o Gerson Wassoff, da Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia, no prédio do Sebrae. Ê, Gerson, hein? Esse endereço aí, meu amigo, conheço, viu? Bom dia, fala pra nós desse programa que foi lançado há poucos. Bom dia. Bom dia pra vocês, a todos aí em Três Lagoas. Isso mesmo, tô aqui na sede do Sebrae, aqui em Campo Grande, aqui na Avenida Mato Grosso. Como você disse, um cenário já importante que muitos conhecem, você já deve ter vindo em muitas pautas por aqui também. Bom, o assunto de hoje aqui é um evento entre o Sebrae e o governo do Estado chamado MS Empreende Mais. Esse evento foi realizado para mostrar as ações do Sebrae junto ao governo do Estado, neste ano de 2024, tá? Então, tem ações aí voltadas principalmente para os pequenos negócios. Informações repassadas aqui pelo Sebrae pra nós é que hoje, em Mato Grosso do Sul, pequenos negócios representam 90% de todos os empreendimentos que nós temos no Estado. E todos os pequenos negócios são atendidos pelo Sebrae. Então, é importante ver aí, as ações vêm para os pequenos negócios aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Hoje também foi assinado um convênio aqui entre o Sebrae e o governo do Estado e também a Secretaria Semadesc, com um investimento de 11 milhões do governo do Estado para fazer com que os pequenos negócios alavanquem cada vez mais aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, além disso, o governador do Estado, Eduardo Rídeo, também aproveitou aqui o evento para falar sobre as ações do governo do Estado voltadas para o empreendedorismo aqui em Mato Grosso do Sul em 2024. Entre essas ações aí que o governador disse, ele disse que um dos objetivos do Estado para esse ano é o fortalecimento do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Pote de Mato Grosso do Sul. Ele também falou sobre a implementação de uma política nacional de apoio de desenvolvimento para as micro e pequenas empresas do Ministério do Empreendedorismo. E ele também falou sobre o MS Day. Eu não sei se vocês lembram, mas quem acompanha o RCN, quem acompanha o CBC, quem acompanha a CBN Campo Grande sabe que em 2020 nós tivemos o MS Day, quando o governo do Estado foi até São Paulo buscar grandes empreendimentos. Eu estive por lá, eu consegui acompanhar. E foi mais de 5 bilhões de investimentos de grandes empresas aqui em Mato Grosso do Sul. O governador agora falou sobre o MS Day 2, que já foi realizado neste ano. Ele disse que, dessa vez, nas palavras do governador, nós temos uma missão internacional. Então, é possível que o MS Day, dessa vez, vá buscar investimentos para Mato Grosso do Sul de fora do país. A gente continua acompanhando toda essa documentação. Hoje, que temos aqui uma coletiva com o governador, também com o superintendente do SEBRAE aqui em Mato Grosso do Sul. E todas essas entrevistas, esses detalhes e informações vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67. Israel.